Eita mulher dançadeira rapaz, ela tem um gingado na bunda rapaz, para lá e para cá olha, é um mexido lá, eita É isso aí Zeque, tu está vindo olha Bill, olha para cá Bill Eu vou para mim, eu quero sopar isso Ela fala assim olha, olha Meu pai Ah se Pilu dançasse desse jeito Bill, olha Bill Olha como ela roda assim olha Ei Ela faz assim Zeque, se magra ela dançar, su teço que ela dança não sai de cada manhã Olha os quadris dessa mulher Bill, olha Xeixaninha inventasse isso aqui rapaz Eu sai de cada manhã Olha como ela faz assim olha, ela bate aqui, como é que ela faz aqui Não, é um negócio do gigante, é assim um negócio que faz assim olha Ô Zeque, oi Zeque Ô meu pai do céu Elas não vão fazer nunca desse jeito Duvido As mulher da gente não faz não Zeque Ai Xeixaninha baixinha Ô Pera, pera, pera As vezes eu queria ser novamente um menino Para na hora do meu desespero gritar por você Oi Xeixaninha Milo não dança não Eu duvido de milo dançar igual essa aqui Olha o requebradela, olha o requebradela Repara, olha a cinturinha Eita Oxe, eu quero é pronta Eles estão vendo mulher dançando Ela não dança nunca igual a essa Eu tô muito bacana fazer isso Chamar a menina pra aprender também a dançar Eu não dança nunca, eu quero é prova Eu não quero é prova Eu não quero é prova Ei, os meninos, a Birri e Zé estão lá atrás Mas Marconi Vendo as mulheres dançando no celular, minha filha Não acredito não E falando de nós e... Por que? Sendo que nós não sabe dançar nem se requebrar até o chão assim Foi mais Não acredito nunca falando isso não E Zé disse que tu não sabe dançar nem um pedacinho de criança Pois eu vou aprender pra fazer uma surpresa pra eles Ah, faltou ninguém aprender Bora aprender Vamos aprender Nós sabe dançar? Bora Eita, olha pra aqui Meu pai do... Zé Eu duvido ela dançar desse jeito Esse requebrar assim, olha Olha, olha o requebrar dela Essa professora é top demais, olha Olha, olha Eu duvido o Magana ter se xingado aí, tem homem E muito menos Belu Oxe, dança não Zé, não dança não Vai Escuta 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 Estão desconfiadinhos Não, não, nós estamos só conversando Só conversando Só conversando aqui Estão conversando aqui Vai Belu, conta Olha A gente vai aprender a dançar pra vocês Foi mesmo Só dançar mesmo Foi sim Foi aí de aprender uns passinhos ali É só uns passinhos que a gente vai aprender mais Mostra aí Vai Vai Começa Belu 3, 2, 1 O passinho Já Pra 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 O requerbado do bolejo A ondinha agora A ondinha Que bom O ombrinho agora pra lá e pra cá O que é 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 o que a Biru dança mais, a Biru dança mais e aí rapaz a chamina já faz muito melhor que ela é o que Biru? nós vamos abrir a academia de dança vai dar certo a gente vai ganhar muito dinheiro se vocês quiserem até aprender com a gente vocês podem vamos aprender mais vamos ensaiar mais vamos ensaiar vamos ensaiar ensai direitinho vai dar certo a academia meu pai do céu onde é que elas estão com a cabeça que sabe dançar a Biru? a Biru ela é mais assim meio estranha dançando não, não, não fala da Biru, não que é magra nem rebolaçado escute elas dançam muito demais e querem montar a academia Zé as terras de Chaninha curtiram só diga uma coisa, não passa aí uma dessa eu vou indo embora ei 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 sabe uma coisa que elas estão a fazer você que não pensa vamos pegar aqui não vou responder não vou responder e querem montar aí do lado fui fora de dança vai Zé vai Zé vai Zé vai estar ali, nós chegamos depois nós chegamos por trás né de lado de qualquer jeito não, vem por aqui, nós chegamos por aqui ó vamos lá, vamos lá o senhor tava vendo mulher dançando aí tá mulher dançadeira viu mulher dançadeira e ela tem um balançado na bunda vamos lá gravando um e aí o